Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, queridos, grande abraço pra todo mundo aí. Foram bem, final de semana? Nós daremos continuidade à matéria de musicalização das turmas de segunda e quarta do segundo e do terceiro horário, certo? Na última aula nós vimos sobre a pauta musical, recebi uns deveres aí de uns alunos, parabéns pra quem fez, tá, pessoal? Muito importante fazer pauta musical, né, que são essas cinco linhas, que é o pentagrama, né, nós vamos com o pentagrama. Hoje nós vamos falar de outro assunto que se chama linhas suplementares, tá? As linhas suplementares são linhas que servem de continuação no pentagrama se eu quiser escrever nota além do pentagrama, porque ela existe, existem notas além do pentagrama, tanto pra cima e existem notas no pentagrama para baixo. Então nós vamos aprender como utilizar essas notas, né, tanto pra cima do pentagrama, quanto pra baixo do pentagrama, que se chamam linhas suplementares, né? Então aqui. Tá escrito linhas suplementares, porque o tio Carlos bugou aqui na hora de escrever. linhas suplementares, tá, beleza? Aqui nós temos o pentagrama, as cinco linhas, né, e os quatro espaços. Então eu posso assim, ó, colocar mais quatro aqui pra baixo e mais quatro aqui pra cima. Posso até colocar mais, mas geralmente a gente evita colocar muitas linhas suplementares. Então a gente estuda geralmente assim, quatro pra baixo e quatro pra cima, certo? Entenderam? Vamos lá. Então o tio Carlos vai colocar aqui, ó, as notas começando da quarta linha suplementar inferior, que é como a gente chama essas linhas aqui de baixo. É como se estivesse continuando. Eu vou passando a página e vocês vão vendo a sequência. Então o tio Carlos aqui, ó, colocou na quarta, né, depois colocou embaixo da terceira, que é no espaço, certo? E aqui por sequência, na terceira, no espaço da segunda, na segunda, ó, vou virar a página. Esse aqui, tá, pessoal? No espaço da primeira, na primeira, na primeira, e aqui acabam as linhas suplementares, né? E a gente entra no pentagrama. No espaço inferior do pentagrama, primeira linha do pentagrama, espaço entre a primeira e a segunda do pentagrama, e assim seguimos, né, dentro do pentagrama. O pentagrama, linha, espaço, linha, espaço, e assim vai subindo, né? E aqui a gente, deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, assim vamos subindo. Espaço, linha, até a última linha do pentagrama. Certo? E aqui a gente começa, aqui o tio Carlos colocou, né, o espaço da última linha lá em cima, e começam as linhas de cima, que chamamos de linhas suplementares superiores. Primeira linha suplementar superior, e acima da primeira linha, né, nós temos o espaço, depois colocamos na segunda linha, no espaço acima da segunda linha, e assim seguimos, até chegar, ó, espaço, linha, espaço, linha, ixi, esqueci de colocar essa última linha, e espaço, acima da quarta linha. Certo? Então, o dever de casa vai estar anexado junto a este vídeo, e gostaria muito que vocês fizessem, tá bom? Então, um grande abraço, tá? Evitem de colocar a mão no rosto, lavem sempre a mãozinha, não coloca a mão no rosto, não fica chupando o dedo, e se cuidem, tá? Cuidem dos irmãos de vocês, dos pais de vocês, de todos os familiares, ajudem em casa com muita generosidade, tá ok? Grande abraço, ó, fiquem com Deus.